Consideração do poema Não importa Estes poetas são meus De todo orgulho, de toda precisão Se incorporaram ao fatal meu lado esquerdo Furto a Vinícius, sua mais límpida elegia Beba em Murilo Que Neruda me dê sua gravata chamejante Me perco em Apollinaire, adeus Mayakovsky São todos meus irmãos Não são jornais, nem deslizar de lancha entre camélias É toda a minha vida que joguei Estes poemas são meus É minha terra e é ainda mais do que ela É qualquer homem, ao meio-dia, em qualquer praça É a lanterna em qualquer estalagem, se ainda as há Há mortos, há mercados, há doenças, é tudo meu Ser explosivo, sem fronteiras Por que falsa mexquinhez me rasgaria? Que se depositem os beijos na face branca, nas principiantes fugas O beijo ainda é um sinal perdido, embora da ausência de comércio, boiando em tempos sujos Poeta do finito e da matéria Cantou sem piedade, sim, sem frágeis lágrimas Boca tão seca, mas ardor tão casto Dar tudo pela presença dos longínquos Sentir que há ecos poucos, mas cristal, não rocha apenas Peixe circulando sob o navio que leva essa mensagem E aves de bico longo, conferindo sua derrota E dois ou três faróis últimos, esperança do mar negro Essa viagem é mortal, e começá-la Saber que há tudo E mover-se em meio a milhões e milhões de formas raras Secretas, duras Eis aí meu canto Ele é tão baixo que sequer o escuta, ouvido rente ao chão Mas é tão alto que as pedras o absorvem Está na mesa aberta em livros, cartas e remédios Na parede infiltrou-se O bonde, a rua, o uniforme de colégio se transforma São ondas de carinho te envolvendo Como fugir ao mínimo objeto ou recusar-se ao grande Os temas passam Eu sei que passarão, mas tu resistes E cresces como fogo Como casa Como orvalho entre dedos Na grama que repousam Já agora te sigo a toda parte E te desejo, e te perco Estou completo Me destino, me faço tão sublime Como orvalho entre dedos Na grama que repousam Tão natural e cheio de segredos Tão firme, tão fiel Tá uma lâmina O povo, meu poema, te atravessa